Música Voltamos a falar da Casa Cor Rio Grande do Norte 2019 E quem acha que em mostra não há ambientes focados na acessibilidade Está enganado, não é Luc? Isso mesmo, Marcelo Na suíte da longevidade, a gente vê que esse quesito pode estar muito bem aliado A beleza, elegância e sofisticação É o que a gente confere nesse projeto assinado pelo escritório Adapte Acessibilidade Olá! Eu sou Daniele Sá, estou aqui com Ceixa Marques, Mônica Dantas e Drica Nunes Nós somos da Adapte Acessibilidade E estamos aqui na Casa Cor Rio Grande do Norte com a nossa suíte da longevidade Música A suíte da longevidade, na sua composição, traz elementos em cores neutras Dispondo de mobiliário que segue um equilíbrio assimétrico Em linhas retas, no sentido diversificado de formas e texturas Música O clima aconchegante é sentido no uso da iluminação imobiliário Como camas e poltronas com automação Música Guarda-roupas com estruturas e manuseus acessíveis Com acabamentos nobres e com texturas lançamentos no mercado moveleiro Música O ambiente apresenta uma iluminação mais direcionada E elaborada para aplicação do forro de paredes e tetos em MDF Ressaltando a arte da marcenaria usinada Música Dispositivos de segurança Dispositivos de segurança, corrimão Música E chegamos no banheiro Que o banheiro tem essa porta automatizada Que com o toque Ela abre Dispensa o uso de fechaduras, de barras E chegando no banheiro a gente tem O vaso sanitário na altura ideal As barras A gente quis mostrar que um banheiro acessível Ele também pode ser bonito As barras de maneira nenhuma tiram a beleza de um banheiro Aqui temos também a pia Essa pia foi feita pensando num cadeirante Que já está na altura ideal Tem todos os dispositivos de segurança Todas as barras Tem a torneira também Que é feita com o toque Logo aqui ao lado do vaso sanitário Pensando em alguém que é o idoso Ou alguma pessoa que esteja usando o banheiro e caia Já que o banheiro é o espaço da casa Que acontecem mais acidentes Que a pessoa aciona o alarme E vai tocar no quarto Essa porta ela dá um tempo para fechar Para que a pessoa entre no ambiente Você vai usar o ambiente Então você trava a porta aqui E depois de usado Ninguém do outro lado vai conseguir abrir a porta Então extrava a porta Com o sensor Apenas com sua mão você consegue abrir a porta de novo E isso é um dispositivo Que facilita muito as pessoas Que tem a mobilidade reduzida Pessoas com deficiência E garante a autonomia dessas pessoas Já na área do banho Nós pensamos em todas as barras O chuveiro Com o banco articulado O desviador da área do chuveiro também Um box Com todo o espaço Para o giro da cadeira E não deixamos de pensar também No banco Em formato de prancha Já que o nosso inspirador Nosso idoso inspirador Ele é surfista Então nós também Deixamos registrado Essa paixão dele Com o nosso banco em MDF Em formato de prancha Uma forma de homenageá-lo Também colocamos em uma frase Que se o tempo envelhecer o seu corpo Mas não envelhecer a sua emoção Você será sempre feliz Do nosso querido Augusto Cury Comprovando que beleza e conforto Andam juntos aos condicionantes de segurança e autonomia Encontramos no imobiliário presente A automatização Deixando tudo acessível ao seu cliente Independendo da sua condição sensorial e cognitiva Estarem limitadas ou não Por razões diversas Parabéns às arquitetas Daniela Sá Adriana Nunes Seissa Marques E a designer de interiores Mônica Dantas Muito bacana A gente vê uma questão Tão importante Sendo abordada Dessa forma Tão elegante Tão bonita A gente lembra Que esse ambiente Contou com a parceria Da Milênio Móveis e Objetos Da Crio Engenharia E do artista plástico Matheus Souto O Casa Design Faz agora Outra pequena pausa Depois dos comerciais Você vai conferir Os detalhes De mais um ambiente Da Casa Cor Rio Grande do Norte 2019 Não perca Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti